Fala, conectados do YouTube! Desde já, quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, o prefeito da cidade maravilhosa veta o livro Os Vingadores, a Cruzada das Crianças. Roda a vinheta abençoada do canal aí! O prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, determinou que o responsável da Bienal Internacional do Livro do Rio retirem o livro Vingadores, a Cruzada das Crianças, que se encontrava vindo nos pavilhões do Rio Centro, onde o evento está sendo feito. O prefeito argumentou que a obra traz conteúdo sexual inapropriado para menores de idade e que essa ação da prefeitura intensifica a proteção pelas crianças. No livro, dois garotos jovens vingadores são namorados e chegam a trocar beijos e abraços. A prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado, inclusive, na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto, lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Legenda Adriana Zanotto